Você é seu louvor Você tem que ver Você tem que ver Se não for se orar Se não for se não Confesso amor que eu bebi Eu te amarei, eu te amarei, mas pensei Uma chance pelo menos não dá, deixa o meu amor eu te falar Confessa amor que eu errei, eu te amarei, mas pensei Uma chance pelo menos não dá, deixa o meu amor eu te falar Quero você, vem querer, amor Me dá uma chance, não me diz que acabou Quero você, vem querer, amor Me dá uma chance, não me diz que acabou Você é seu novo